Hoje é dia de agradecer a Deus por mais um ano de vida. Por mais 365 dias que permaneci neste mundo, ao lado dos meus amigos, familiares, na cidade em que eu gosto, onde cresci e vivo até hoje. Altos não foi onde nasci, mas foi onde vim ao mundo. Cheguei aqui aos seis meses de idade, praticamente, e aqui permaneço até agora, aos cinquenta e tantos anos completados hoje. Aqui fiz meus estudos iniciais, nas escolas Tio Patinhas, da Tia Carmelita Monte, Afonso Mafrense, Mário Raulino, Anexo e no Ginásio Pio XII. Lembro muito bem e com muito carinho das minhas primeiras professoras Gracinha, Nazaré, Nazinha, Celes Marinheiro, Carmelena, dentre outras, de agradável lembrança. Em Altos, conquistei meu primeiro emprego como locutor noticiarista da rádio São José dos Altos, o que fez com que tomasse gosto pela profissão e me tornasse radialista e jornalista. Fui o autor de Altos, Passado e Presente, o primeiro livro sobre a história de Altos, em 1992. Uma história que começou num tempo distante, de seca, guerras, e que se consolida na trajetória vibrante de um povo dedicado ao trabalho, à fé e à família. Viver aqui me valoriza como ser humano por causa de tanta gente boa que nos cerca e com quem convivemos diariamente. Fui batizado e fiz minha primeira comunhão na Igreja Matriz de São José. Minhas primeiras confissões, meus primeiros madrigais, como diria Roberto Carlos, tudo ali no entorno da Praça Conegonório. Fui criado por Dona Anaide e Dona Amália, que eram minhas tias-avós, irmãs de minha avó Anália, e que me deram toda a dedicação que se pode esperar de quem verdadeiramente nos ama. Tive boa criação, tratamento de saúde adequado ao meu problema, oportunidade para os estudos e também para os livros, muitos livros, além de revistas em quadrinhos para acompanhar a evolução da idade na infância. Tudo no tempo certo. Na primeira infância, eu fui acometido, pessoal, pela poliomielite, que me deixaria sequelas físicas muito graves. Mas sobrevivi num tempo em que a maioria partiu. E tudo isso eu tenho de agradecer a Deus e a minha mãe, Dona Anaide, minha querida tia Amália, a quem eu chamava carinhosamente de babá. Elas já estão vivendo no plano superior. Em 1979, nós mudamos para Teresina e passamos a residir no Conjunto Saci, lugar de muitos momentos importantes da minha vida, da minha adolescência. Em 1987, eu voltei para Autos e comecei meu trabalho na Rádio São José dos Autos, contratado pela jornalista Elvira Raulino. Ela diria depois, numa coluna de jornal, que me admitiu porque sentiu pena de mim e recomenda que não se tenha pena do coitadinho. registro que nunca fui coitadinho nem digno de pena, mas assim é a vida e qualquer um, todos podem ter a sua opinião. Em Autos, eu conheci Pedrina, com quem me casei e constituí família. Em 1990, nasceu nosso filho Pedro, que hoje também é jornalista e tornou-se ainda advogado. Nossa família se completa com nossos bichinhos de estimação. O Juquinha, que é meu chitzo mais amado, inclusive ele está aqui, além do petisco e do branco. Olha aqui o Juquinha, todo tempo ao meu lado. Petisco e do branco, nós adotamos ou fomos adotados por eles. Em Autos, fui vereador em duas oportunidades e sonhei um dia ser prefeito. Mas a política é uma ilusão de ótica, como sugere aquela frase de Magalhães Pinto. A gente olha, está de um jeito, olha de novo e já está de outro jeito. É uma nuvem que se dispersa constantemente e diante dos olhos de toda e qualquer gente. Então esse vídeo, pessoal, é apenas para agradecer e dizer que nossa vida continua seguindo os mesmos objetivos de fé, esperança e amor. Obrigado por tudo e vamos adiante. Eu espero que mais cinquenta e tantos anos venham pela frente. Valeu. Olha o Juquinha, olha o Juquinha, olha o Juquinha. O Juquinha. O Juquinha. Tchau.